O Bartilho é um NPC que fica aqui no café do C2 e ele te dá umas missãozinhas aí. E também é conhecido como Puzzle do Coliseu as missões desse NPC Bartilho aqui, pessoal. Principalmente por causa de uma das missões dele, que é basicamente um puzzle mesmo no Coliseu pra libertar uns gladiadores. E aí você me pergunta, ok, mas o que eu ganho fazendo as missões desse NPC Bartilho aí no C2 do Blocks First? Bom, pessoal, vocês ganham duas coisas. Vocês ganham acesso a deixar sua raça V2, V3 e V4. E também, além disso, vocês também ganham acesso ao NPC que deixa vocês ir pro Cia 3. Quando vocês estiverem no level 1500, que é o level necessário pra ir pro Cia 3. Então esse NPC Bartilho é muito importante mesmo. Tem que fazer a missão dele, cara. Não tem como fugir da missão desse NPC. E já que todo mundo é obrigado a fazer a missão dele, mano... A menos que você queira ficar aqui no C2 pra sempre e ter sua raça V1 pra sempre, né? Você tem que fazer. Então vamos lá no passo a passo de como fazer a missão do Bartilho. Deixa o likezão aí antes, mano. E agora, bora começar esse negócio. Pessoal, seu primeiro contato com o Bartilho aqui vai ser o seguinte, mano. Chegou nele pra fazer as missões. A primeira missão que ele vai te dar é a missão de derrotar 50 Swampirates, os piratas do Doflamingo. Então vamos procurar aqui os piratinhos do Doflamingo. Mano, eu sei que fica aqui por perto. Fica perto de umas casas, uma casa vermelha e tudo mais. Vou procurar aqui, galera. Quando eu achar o Swampirates aqui, eu volto, beleza? Beleza, a tropa já cheia aqui, mano. O Swampirates fica exatamente aqui, ó. Deixa eu ver o nome do NPC da missão. É o famoso Área 2 Quest Diver aqui, ó. Tá ligado? Aqui vai ter o Swampirates, mano. A dica pra vocês é juntar o Swampirates aqui, tá ligado? Junto o máximo que vocês conseguirem. Derrotem eles juntos, mano. Juntei três aqui no caso. Dá pra juntar mais que três? Parece que não, porque eles estão meio longe ali os outros. Derrota os três juntos aqui. Vai de três em três, tá ligado? Vai ser bem rapidinho de derrotar os 50 piratas. Uma curiosidade pra vocês. Esses mesmos piratas aqui, em relação à missão da raça V2, vocês têm que pegar uma Flamarela. E a Flamarela é exatamente derrotando esses piratinhos aqui, mano. Olha que da hora. Então eles servem tanto pra missão do Bartilo, quanto pra missão da raça V2. E, cara, sinceramente, esses piratinhos são bem fracos. Eu tenho aqui 12.845 de vida. Vamos ver o dano desses piratas aqui, cara. Deixa eu ver. É muito fraco, mano. Eles dão, em média, aqui, sei lá, 200 de dano? 259, cara. É bem fraquinho mesmo. Dependendo aí do seu level, né? Se você for level baixo, vai ser uma pancada forte, meu amigo. Mais nada que uma Flamizinha. Daqui de cima, né? Daqui é jeito, tá ligado? Se é de Flamarela ou de Magma, só atacando de cima, mano. Dá nada, tá ligado? Você não vai tomar um dano, velho. Vai ser GG pra vocês, tropa. E agora bora pra parte 2 da missão. Derrotou 50 aqui, vai ganhar 50 mil velhos. E vai fazer a parte 2. Bom, tamo de volta aqui no café. Bora no NPC Bartilo. De novo aqui, cara. Pega a missão. Parte 2, que é a missão agora de derrotar o boss Jeremias. Caso você não conheça o boss Jeremias, vou mostrar pra vocês aonde ele fica, mano. Vamos nos localizar aqui pela fábrica, galera. A fábrica fica bem perto do café, tá ligado? Ou voa, ou vai andando mesmo, sai pulando, fazendo parkour nas montanhas aqui, meu amigo. O boss Jeremias fica na montanha esbranquiçada. A montanha mais alta aqui, ó, dessas montanhas, mano. A mais alta. E a maior, tá ligado? Já ia falar mais grande, mas mais grande não existe, meu parceiro. Aí tá forçando a barra. Aqui em cima, ó. Deixa eu ver. Tudo for nessa e na outra. É aqui mesmo, galera. Nessa montanha esbranquiçada aqui, tá ligado? Vocês podem ver que tem uma cor diferente aqui. E o boss vai ficar aqui no meio dela. Não tá aqui porque o meu servidor é privado, né? Entrei agora pra gravar o vídeo pra vocês. Então o boss não chegou ainda. Tá atrasado. Tá vindo de Uber aí. O Uber pegou um congestionamento. Tá parado o trânsito, mano. Mas enfim, tropa o boss Jeremias, né? Grandes coisas, não? É bem fraquinho. Se você não conseguir derrotar ele fácil, mano. Chama um amiguinho pra ajudar você. Chama alguém do servidor. Aliás, mano, esse negócio de fazer em servidor público é difícil. Porque Boat Hunters te levam de F até à toa, tá ligado? Mesmo se os caras não ganham recompensa. Tem uns que te levam de F, é à toa, mano. Só por zoeira mesmo. Então tome cuidado com o Boat Hunters nessa missão, tá? Missão assim em servidor público, mano, é um... Nossa, é um caos, tá ligado? Mas enfim, depois a gente fala de Boat Hunters aqui. Mas vamos falar agora da parte 3 da missão. Então bora voltar lá no café e eu já volto. Pessoal, presta atenção agora que agora é a parte mais difícil aqui. Agora sim é o famoso puzzle do Coliseu. O que dá nome às missões do Partilo. É essa última missão aqui que o bicho pega. Bom, vem aqui no Partilo. Pega a parte 3 da missão dele que é o puzzle do Coliseu. E vamos começar esse puzzle aqui. Que na verdade não é tão difícil, galera. Eu tô brincando com vocês aqui. É de boa, mano. Primeiro passo. Subir aqui na mansão do Doflamingo, cara. Vamos entrar aqui na mansão dele. Aqui o Travel de boa aqui querendo uma frutinha de um milhão. Pra liberar a porta aqui de trás pra você derrotar o Doflamingo, né, mano? Mas enfim, deixa eu sair daqui. Temos que vir aqui, pessoal, na mesa do Doflamingo. Tá vendo que na mesa dele tem um código? A sequência do código é desse lado pra esse lado. Começa no Y e termina no B. Então Y, infinito, C, S, M, F, N, B. Esse é o código, ok? Então gravem esse código, tirem print, pausem o vídeo, sei lá, façam alguma coisa aí, mano. E agora vamos lá no Coliseu colocar esse código lá nos papéis da parede. Vocês vão ver, mano. Vamos lá e eu já volto. Muito bem, pessoal. Já cheguei aqui no Coliseu, mano. Bora descer aqui embaixo no Coliseu. É bem aqui no cantinho da parede. Vocês estão vendo a única porta que tem aqui, ó. Vocês vão entrar aqui, pessoal, e começar a fazer o código na sequência que eu falei pra vocês. Y, infinito e tal. Cadê o infinito, gente? Cadê o infinito aqui, Jesus? Cadê o infinito? Olha o infinito aqui, ó. Enfim, façam na sequência o puzzle. E vocês vão desbloquear essa grade aqui, pessoal. E desbloqueando essas grades que, pra vocês, vão estar aqui grades, pra mim só está a porta aqui liberada. Vocês vão ganhar até um acessório. Além de poder conversar com o NPC aqui relacionado aí pro Cia 3, igual eu falei pra vocês, né, no início do vídeo. Vou mostrar pra vocês o acessório. O acessório é um acessório muito bom, tá, pessoal? Um acessório aí bom pra quem gosta de sair no suco, mano. Porque ele é bom pra porrada aqui, ó. Bom pra suco, tá ligado? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Vamos aqui no nosso inventário, mano. Vamos em itens. Vamos aqui em acessórios. E cadê, mano? Ah, ele aqui, ó. O Wario Helmet. Vou fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês o tanto que ele aumenta de dano em suco, tá? Vamos procurar um NPC, mas primeiro deixa eu tirar meu acessório normal aqui, mano. Vou ficar sem acessório nenhum. Deixa eu desequipar. Ok. Estou sem acessório nenhum aqui, ó. Pra vocês verem a diferença de dano, mano, com capacete e sem o capacete. Bom, vamos aqui então, ó. Já estou aqui com o meu deus humano, mano. Em mãos. Vamos dar aqui um socão no NPC, cara. 2.564 de dano, né? Vocês viram aí claramente. Vamos agora equipar o nosso capacete do guerreiro, mano. Vamos aqui em itens, então. O Wario Helmet. Equipar. Muito bem. Equipamos aqui. Olha o capacete da bugadaço no meu cabelo aqui. Ficou bonitinho até, só que o cabelo bugou muito, né? Mas enfim. Eu não lembro quantos que deu de dano aqui. Já esqueci já, mano. Minha memória de curto prazo é horrível. Mas enfim, ó. Olha aqui, galera. Deu 2.884 de dano. Vocês aí vão lembrar, né? Só voltar o vídeo pra ver quantos que deu de dano. Mas enfim, mano. O capacete é muito bom mesmo, tá ligado? E galera, feito isso tudo, vocês concluíram o puzzle. Vocês fizeram a missão de derrotar 50 piratas. Fizeram a missão de derrotar os Jeremias. Fizeram o puzzle do Coliseu. Então, cara. Concluímos 100% a missão do Bartilo. Agora só quero falar sobre as observações mesmo. Bom, igual eu disse pra vocês, a missão do Bartilo é uma missão que aquela, Bolt Hunter, pode se atrapalhar sim. Por quê? Porque no caminho de você derrotar o boss Jeremias, enquanto você derrota os 50 Swamp Rates, enquanto você faz o puzzle do Coliseu em si ali, um Bolt Hunter pode se atrapalhar. Então, galera, façam em servidor privado, tá ligado? Cuidado em fazer servidor público. Vocês vão passar muita raiva, cara. Bolt Hunter não dá sossego pra ninguém, cara. Igual eu disse. Tem que ter um botão aqui, ó. Desativar o PVP. Quem quer o botão de desativar o PVP? Deixa o like e comenta aí embaixo. Pelo amor de Deus, adiciona o botão de desativar o PVP. Por que ele é tão importante? Porque, cara, tem missões aqui no jogo, como a raça V4. Como a missão das flores da raça V2. Como pegar a Tuxita no Blox Fruits. Que também, mano, o Bolt Hunter atrapalha muito. Cara, o que eu mais vi foi relatos de pessoas no meu vídeo lá das flores. Que pegaram duas flores e quando tava pegando a terceira, Bolt Hunter levou de F. O cara perdeu todas as flores. Ou, cara, a gente tinha pegado as três flores. Tava voltando no NPC Alquimista pra, tipo, pagar 500 mil belos e pegar a raça V2. Bolt Hunter levou ele com as três flores no inventário. Cara, tem que ter um botão de desativar o PVP. Ele é necessário. Porque tem missões, cara, que não dá. Não é todo mundo que tem condição de comprar um servidor privado. Ah, mas é muito barato. Ok, é barato. Mas tem gente que não tem condição, mano. Tá ligado? O mundo não gira em torno de você, que é riquinho aí, mano. Também tem pessoas que não são tão riquinhas igual vocês. Então, enfim. Então eu acho muito necessário o botão de desativar o PVP, cara. É pra fazer missões, pelo menos, né? Mas, enfim. O vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve e te vejo daqui a pouco no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho